E neste vídeo eu vou te apresentar todos os detalhes, as divisórias e também os produtos que acompanham a bolsa com trocador Natura Mamãe Bebê. Eu sou Emmanuel Balduino e este é o Compare Baby. A ideia desse vídeo, assim como todos os outros aqui do canal, é te mostrar em detalhes como é a apresentação do produto, o que acompanha as divisórias para que você conheça o produto e possa comprar com mais segurança. Então, esta aqui é a nova bolsa, o modelo mais recente da marca Natura, da linha Mamãe Bebê. Então, a marca já teve outras modelagens com outros formatos e cores. Esta daqui é a versão atual, é um modelo com bastante espaço, dá para ver que ela tem um tamanho muito bom, com uma ampla abertura na parte superior para ter acesso com facilidade ao interior da bolsa, ter mais facilidade de acesso aos produtos do bebê. Ela acompanha também um trocador, já vou mostrar em seguida, e acompanha, além da bolsa, o conjunto vem mais seis produtos, que são os produtos famosos da linha Mamãe Bebê, que tem uma fragrância muito boa. E agora, já no início do vídeo, eu quero te deixar uma dica bem importante com relação à economia. Então, se você quiser comprar produtos da Natura, Natura Mamãe Bebê, e quer economizar, aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, tem um cupom de 15% de desconto adicional ao preço promocional. Na descrição do vídeo, no comentário fixado, também está o link desse kit, com o melhor preço disponível, e aplicando o cupom de desconto que está na descrição, você vai ter mais 15% de desconto no carrinho. Então, esse cupom, ele é por tempo limitado. Se eventualmente, quando você for utilizar, ele não estiver valendo, é só digitar um comentário, perguntando qual cupom ativo que a gente vai compartilhar um novo contigo, ok? Atualmente, então, o cupom oferece 15% de desconto adicional nos produtos da linha Mamãe Bebê, e também nos outros produtos da marca Natura. Então, caso você queira comprar algum produto para você ou para a família, aproveita o cupom também para economizar ainda mais, certo? E outra dica bem importante é participar do clube de descontos do Compare Baby, onde lá, diariamente nos grupos do WhatsApp e do Telegram, os links estão na descrição, a gente compartilha contigo as melhores ofertas de produtos para o Enxovaldo Bebê, como fraldas, lenços umedecidos, carrinho Bebê Conforto, tudo que você vai precisar para o Enxovaldo Bebê com os melhores preços. E lá a gente compartilha também promoções da Natura. Então, eventualmente, quando tem alguma campanha, tem algum desconto diferente, desconto progressivo, a gente compartilha lá no grupo, e além do desconto promocional que você recebe nessas ofertas, você também pode aplicar os cupons de desconto. Então, dá para economizar muito nos produtos da marca Natura. Confere o link aqui embaixo, entra nos grupos e também confere os links individuais dos produtos. Bem, vamos lá. O que é esse kit? É um conjunto que vem uma bolsa com trocador. Deixa eu já te mostrar o trocador. É um trocador plastificado, na sequência eu vou abrir a bolsa e te mostrar as divisórias e o tamanho dela. É um trocador plastificado padrão, de ótima qualidade, e tem um bom tamanho. E vem alguns produtos, são seis no total, que são os principais da linha Mamãe e Bebê, certo? Então, aqui a gente tem a água de colônia de 100 ml. Vou abrir para te mostrar a embalagem. Meu frasco de 100 ml. Enfim, todos os produtos, não custa comentar, né? Os produtos são testados dermatologicamente para essa faixa etária. Então, são produtos seguros. E a fragrância é muito boa. É aquele cheirinho de bebê característico da marca, sabe? É muito, muito bom. Então, o kit vem uma colônia de 100 ml. Óleo de massagem para o bebê. Então, óleo para relaxar, para aliviar cólicas, né? Fazer uma massagem na região abdominal. Ele também tem 100 ml. E é um óleo de amêndoas. É a versão padrão do produto. Não são miniaturas, ok? Isso é importante comentar. Que às vezes tem alguns kits que são miniaturas, né? Então, é um óleo. Eu vou aproximar da câmera e vou te mostrar. Eu vou fazer isso. Eu não fiz no anterior. Vou te mostrar a textura dele. Olha, então esse daqui é o óleo com amêndoas. Vamos ver a textura. Ó. 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 Então, uma gotinha, ele tem uma alta cobertura, olha. Dá para aproveitar bastante, assim. É muito bom. É bem suave. E tem aquele cheirinho bem característico da marca. Eu vou ficar com óleo agora. Já vou tirar em seguida. A gente tem aqui na sequência. O sabonete em barra. Ok. Ele vem nessa caixinha. E essa versão aqui, ele vem a saboneteira. E depois você pode comprar só o refil do sabonete, caso queira. Esse aqui é o mais completo, ok? Que vem a saboneteira. E o sabonete. Também padrão. A fragrância é muito boa. E existe também, da linha importante de comentar, caso você queira comprar, o sabonete líquido. Tem a versão sólida, tradicional, em barra. E tem também o sabonete líquido. O link está aqui na descrição. Depois a gente tem aqui o condicionador de 200ml. Como eu tinha comentado, não são miniaturas. Existem produtos da Natura. Alguns kits mais promocionais. Que são conjuntos com miniatura. Não é o caso desses. E é importante comentar que se a gente for somar esses produtos individualmente, eles seriam um valor maior do que comprando o conjunto. O conjunto tem um preço especial para que você tenha um kit inicial, certo? Então, esse daqui é o condicionador 200ml. E ele tem aquele pump tradicional da marca, ok? Não vou colocar muito, mas, enfim. Nossa, sério, o cheiro é muito bom. É o produto tradicional da marca, né? Ele pode ser utilizado desde o primeiro banho, segundo a marca. Deixa eu te mostrar mais próximo. Não arde aos olhos. E como eu tinha comentado, testado dermatologicamente para essa idade. Desde o primeiro banho, cabelos macios e cheirosos. E não arde aos olhos, ok? 200ml, pump, né? De pressionar fica mais fácil de distribuir, de aplicar. E aqui é a textura dele. Né? Específico, testado para essa idade. E daí aqui a gente tem o anel de transporte ou de segurança, né? Que vem para não ter perigo de ser pressionado. Gente, é muito bom. Vamos lá para o próximo, que é o shampoo de 200ml também. O frasco é o mesmo, né? Muda o conteúdo e a descrição aqui na frente. Igual, desde o primeiro banho, cabelos macios e cheirosos. Não arde aos olhos. A fragrância é muito boa. Ele já faz um pouquinho de espuma, porque enfim, é shampoo, né? Muito bom. Eu vou pegar um papel de gelo. Vou pegar um papel aqui só para limpar. O óleo, eu tinha esfregado ele na mão. E ele fica bem macio. E não está grudento. Bem legal. Depois a gente tem aqui, deixa eu colocar mais para o lado esses. O lenço umedecido, embalagem com 50 unidades. Então, a embalagem é aquela com a tampa rígida no estilo abre e fecha. Eu vou colocar bem próximo da câmera, acho que vai ficar mais fácil de visualizar. Sem fragrância e suave, com água e sabão. Então, é um lenço umedecido específico para essa faixa de idade também. E lembrando, todos os produtos têm a possibilidade de comprar separadamente. Então, comprou o kit, por exemplo, quer mais lenço, quer mais shampoo, tudo pode comprar separado. Os links estão individuais também na descrição do vídeo. E também dá para utilizar o cupom de desconto que está aqui embaixo. Certo? Então, dá para aproveitar, economizar e ir participando do grupo de descontos do Compare Baby, no WhatsApp e no Telegram. Você recebe as notificações quando tiver promoções de produtos gerais e também produtos da Natura. Então, quando tiver alguma campanha específica com mais desconto, a gente vai compartilhar lá contigo. Participa. Aqui é o lenço. A abertura é aquela tampinha que abre e fecha. A primeira vez, claro, ela tem um adesivo maior. Fechou. Daí essa abinha fica levantada. E daí vamos testar agora se saem lenços individuais. Saiu. Primeira impressão. Bom tamanho. Deixa eu te dizer qual é a medida. 20 por 15. Isso é que é importante observar que tem muitos lenços, ultimamente, que para as fábricas reduzirem os custos, às vezes eles fazem o lenço menor, ok? Então, ele tem uma boa medida. Resistência. Boa. Úmido. Na medida certa. Vou aproximar da câmera para a gente ver o quão úmido ele é pressionando. E vou tirar um outro para te ver a textura dele. Ele tem uma textura bem interessante. Realmente é bem macio. Vamos testar aqui. Ele é úmido. Mas ele não é encharcado. Inclusive, ele está úmido na minha mão. Mas ele não pingou. Mas a toalhinha não é seca. Eu vou tirar o outro para te ver a textura. Eu achei bem interessante. Aqui, levanta. Puxa. Aqui tem um lincinho à ponta dele. Ó. Sai individual. E aqui que eu comentei. Ele tem uma textura bem interessante. Ele é bem macio. Acho que aqui vai dar para ver melhor. Que ele... Umedece. Mas ele não é... Encharcado. Ó. Aqui... Até pingou um pouquinho, ó. Mas está vendo que ele não... Não é tão úmido. Então, esse daqui é o lencinho. Realmente, não tem fragrância. É bem, bem suave. E esses são os produtos. Existem outros itens da linha Mamãe Bebê também. Então, como eu tinha comentado. Tem sabonete líquido. Tem refis. Então, caso você tenha esse frasco. E queira comprar um refil adicional. Você pode comprar. Ok? Para poder economizar a embalagem. Então, tudo isso existe. E os links estão na descrição. Confere aqui embaixo. Em alguns casos, comprando, o refil fica mais barato. Então, vale a pena observar se o Bump estiver funcionando perfeitamente. De comprar só a reposição. Se o custo estiver mais interessante, claro. E vamos para a bolsa. Eu vou colocar esses produtos para o lado. E vamos abrir a bolsa. Mostrar todos os detalhes de divisórios. E antes da gente dar sequência aqui. Já quero te convidar. Caso você ainda não seja inscrito ou inscrita no canal. Aproveita e é rápida de graça. E ajuda muito o nosso trabalho na plataforma. Clica no botão vermelho aqui embaixo. Se inscreve no canal. Auxilia o Compare Baby a crescer. A gente te auxilia trazendo vídeos novos todas as semanas. E se esse vídeo te auxiliar de alguma forma. Não se esquece também de deixar o like. É muito importante para distribuir esse conteúdo. Para outros pais e mães que estão buscando mais esse tipo de informação. Vamos voltar aqui para o produto. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? É uma bolsa do dia a dia. Uma bolsa de maternidade com ótimo espaço interno. Ela tem duas formas de carregar. Ou alça de mão. Ou alça tiracolo ajustável. Então, até inclusive aqui. A gente pode observar que é aquele sistema de tira. Que você pode ajustar de acordo com a altura da pessoa. O tamanho. Que fique mais confortável. Ok. O que a gente tem de divisórias externas? Então, no bolso frontal. A gente tem um bolso com zíper. Ok. Aqui a gente tem um segundo bolso. Dá para ver que tem alguns detalhes que são parecidos com o trocador também. Parte mais estética. Ela é concentrada nas cores cinza e verde. Que são as cores principais da Natura. Também de muitos produtos. Principalmente dessa linha Mamãe e Bebê. Então, zíper nos dois. Os fechos. Essas peças aqui tem o logo da Natura. Eu já mostro na câmera. Nas laterais tem bolsos. Então, para colocar uma garrafinha. Daqui a pouco o lenço. Algum acessório mais à mão. Então, quatro. E cinco com a parte de trás. Então, aqui a gente tem mais uma divisória. Ok. E a gente tem a abertura principal. Que como eu tinha comentado no início do vídeo. É uma abertura maior. Então, isso facilita bastante o acesso ao interior da bolsa. Ela abre como se fosse inteira. Aqui, como a bolsa está vazia. Pode ser que represente que ela seja um pouco fininha. Mas não. O fundo dela tem essa medida. Então, dá para ver que ela tem um bom tamanho. Ok. Acontece que como ela não está cheia. Ela vai se dobrando. Então, compartimento principal. E mais um compartimento aqui com dois bolsos. Está vendo aqui nessa parte. Então, por exemplo. Vou colocar aqui o lenço só para exemplificar a questão de tamanho. Tem um ótimo espaço. Então, dá para colocar manta, roupinha. Tudo que você vai precisar para os primeiros dias da maternidade. Mas, principalmente, para os passeios do dia a dia. Ok. Eu vou te mostrar mais no detalhe aqui alguns itens da bolsa com a câmera mais próxima. Então, essa daqui é a aparência da bolsa. Ela tem algumas partes em cinza liso. Algumas partes com esse listrado no verde. E ela parece como se fosse uma flanela. É um tecido bem bonito. A alça de tira, né? Lisa, cinza. E essa aqui é a alça de mão. E a alça de ombro também. Como se fosse uma faixa, assim. No estilo de uma faixa de cinto. Leve, texturizada. Com essas folhas e frutas. São desenhos abstratos. Mas, representam algumas folhas e frutas. Ok? Na minha concepção. Já comenta aqui embaixo o que você acha. O que representa. Aqui. A guia do zíper é com o logo da natura. Então, mostra bastante qualidade. Costuras. Aqui tem costura reforçada. Aqui costura simples. Costura também aqui. E a abertura principal que eu tinha comentado, né? Dois bolsos internos e cinco externos. Sendo que os externos, dois da frente tem zíper. E daí aqui a gente tem... O zíper. Alça tira colo. E o trocador. E daí o trocador é a medida padrão de trocador. Portátil, né? Dobrável. E plastificado dos dois lados. Sendo um lado liso. Outro lado com os desenhos. Com a estampa. Seguindo as cores da bolsa. Certo? Já conta aqui nos comentários. Você conhecia esse produto? Estava pesquisando sobre? Conseguimos te ajudar na sua decisão de compra? Explicando, né? Os detalhes do produto. Compartilha com a gente aqui nos comentários a sua experiência. Se você usa os produtos Natura Mamãe Bebê. Para os outros pais e mães que estão buscando mais informações desses itens. Se esse vídeo te auxiliou de alguma forma. Não se esquece de deixar o like. De se inscrever no canal. Se ainda não é inscrito ou inscrita. E de participar do clube de descontos do Compare Baby. No WhatsApp e no Telegram. Para economizar muito nos produtos do Enxovaldo Bebê. E não se esquece que na descrição do vídeo. No comentário fixado. Tem um cupom de desconto exclusivo. De 15% para economizar nos produtos da Natura. E o link também para acessar direto os produtos. E economizar. E aqui no final. Eu vou deixar outros dois vídeos relacionados a esse tema. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.